Fala, galera! E aí, curtindo o canal do Leão? Já deu aquela moral? www.mauloleão.com.br Vem, se inscreve Olha, amanhã eu vou fazer o sorteio da caixinha de som Quem tiver inscrito vai participar Caixinha de som da JBL Original, fantástica, tá legal? Quer comprar um carro? Trocar seu carro usado por um carro novo? Vá na Robmar Automóvel, Estadio Intendente Magalhães 1185, na Vila Volqueiro Ligue 301797 97 Fala com o Beto, com o Marcelo Vamos arrumar um carro especial lá pra vocês, beleza? Olha, galera, a diretoria do Fluminense Tá boladona e com razão, hein? O apoiador Dodge Ainda não renovou o contrato E ele já pode assinar um pré-contrato Com outro clube, independente Da vontade do Fluminense ou não O que que acontece? O Fluminense fez duas Propostas, a segunda proposta Venceu na quarta-feira Venceu meia-noite de quarta-feira E hoje o Fluminense decidiu Prorrogar até o dia 13 de outubro Porque o empresário, o cara que trata Dos negócios do Dodge Está na Europa Que é o Carlos Escuro Ele chega ao Brasil no dia 13 E o Fluminense vai se reunir com ele Pra tentar a permanência do apoiador O Dodge começou a temporada como reserva E durante o campeonato estadual Ele foi ganhando posição Ganhando posição Até se tornar titular absoluto Do Odai Helma Na primeira proposta O empresário, o Carlos Escuro Achou muito pouco dinheiro Que o Fluminense ofereceu O Fluminense aumentou em muito O que havia proposto O Fluminense agora dá um contrato De dois anos Com um aumento imediato Agora do salário E mais um aumento De 2001 pra 2022 Foi exatamente o que fez Com o zagueiro O Lucas Claro O Dodge Se transformou num jogador Imprescindível pro Odai Helma Titular absoluto E realmente ele vem Na média Ele vem jogando bem O Fluminense está tão bolado Que já está Correndo atrás Já pesquisando no mercado Outros nomes aí Que possam Substituir Vendo uma opção B Uma opção C Que possa substituir o Dodge Porque os dirigentes Não estão muito confiantes O cara está na Europa O empresário Dodge titular do Fluminense Dia 13 agora Dia de outubro Abre a janela aí Pra clube brasileiro Então O Fluminense Tem que buscar no exterior Porque aqui vai ser complicado Vamos ver no que vai dar O Odai Helma está desesperado Pedindo pelo amor de Deus Pra renovar E não depende só do Dodge Eu acho que o Fluminense Vai precisar Botar mais dinheiro Em cima da mesa Essa proposta Que ele fez De dois anos de contrato Com dois aumentos Eu acho que Eles não vão aceitar Eu acho que eles vão querer Esse aumento Já Imediatamente Renovar E já ganhar A grana Que coração de jogador É no bolso O jogador não tem negócio De amor não Foi tempo O jogador primeiro Pensa nele E está certo Porque quem trabalha Tem que receber Principalmente se estiver Trabalhando bem E tem que ser valorizado Valeu galera Dá moral aí www.maurulião.com.br Vem se inscreve Participa Conto com vocês Valeu Fui Deu Tchau 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 Tchau